Já imaginou fazer uma viagem aérea sem mostrar qualquer documento, apenas o seu rosto? É o que promete o projeto Embarque Mais Seguro 100% Digital, que entrou em teste no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e no de Congonhas, em São Paulo. O sistema de reconhecimento facial começou a ser testado em voos entre Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Para fazer o cadastro biométrico, o passageiro se apresenta no balcão da companhia aérea. A imagem do rosto é registrada e os dados são checados em segundos, junto à base do governo federal. Mais rápido e mais seguro, bem melhor, mais prático. Depois que a imagem do passageiro é registrada, basta se apresentar nos tótens que dão acesso à sala de embarque e mostrar o rosto. O reconhecimento é feito por um programa de computador. A tecnologia trabalha com identificação, utilizando distanciamento entre pontos da face, né? Distância dos olhos, do nariz, da boca. Com isso, a gente consegue garantir uma eficiência muito maior no processo de identificação correta e segura daquele passageiro. Dois segundos. Esse foi o tempo médio que o passageiro levou para embarcar aqui sem documentos, sem cartão de embarque, apenas com reconhecimento facial. Essa é a primeira experiência no mundo em uma ponte aérea, desde o embarque até o desembarque. Os testes já estão em fase final e há a expectativa de que o sistema seja implantado no ano que vem em alguns aeroportos. Além de reduzir a espera e tornar o processo mais eficiente, o embarque 100% digital garante segurança em tempos de pandemia, porque elimina a necessidade do contato físico. E os técnicos garantem que o sistema é a prova de fraudes. Temos um nível de acurácia de 99,9%. A gente consegue saber exatamente, nesses casos, quem é cada uma das pessoas por conta da tecnologia.